Abri um Buscapé pra comprar um celular Achei equipamento, que era de encontrar Geladeira, helicóptero, iPad também tem Jogo, kimono, luminária, móveis e um navio também Óculos escuro, prato, quadro pra enfeitar Tudo aqui no Buscapé é mais fácil de encontrar Tem um Buscapé, tanta coisa pra comprar Aqui parei na letra R pro refrão que vai chegar De A a Z, tudo que você quiser Você compra melhor, dá um Buscapé Novo Buscapé, acesse buscape.com.br Ou baixe o aplicativo grátis Seram Buscapé